Baby me roubou E não, na, 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 na Vem, vem, meu irmão Só isso, só certão Sei que falou pra ela que não deu Mas escapa, pa, 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 tu tô sozinha Só, 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 só eu Só eu Somente, somente você Meu irmão, estou te procurando Todos os dias venho chegando Sozinho nessa cidade Quem sou eu? Qual é a verdade? Por isso, de repente, que você apareceu É você na minha mente Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você, querido? Quem sou eu? Qual é a verdade? 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 Por isso que... Se você for, qual é o que eu tenho? Ou seja, se eu analizei